O seu controle remoto está gastando muita bateria? Neste vídeo eu vou mostrar alguns pontos que você pode verificar para tentar consertar o seu controle remoto. Vamos lá? Antes de passar algumas dicas para você, eu peço que caso você não seja inscrito no canal, faça sua inscrição aqui embaixo porque o meu canal é relacionado com tudo o que envolve eletricidade e eletrônica dentro de casa, dicas de consumo, dicas de conceitos de aparelho eletrodoméstico e muito mais numa linguagem bem descomplicada. O primeiro passo que nós temos que verificar é se o controle remoto está funcionando de maneira contínua, ou seja, ele está emitindo luz para o receptor mesmo quando nenhum botão está pressionado. Então, para isso, você vai apontar o seu controle remoto para a câmera do celular e vamos ver se acende. Neste caso, dá para ver que ele está piscando. Está vendo? Ele não está com problema este controle remoto aqui. Porém, o que acontece é que, às vezes, uma tecla fica presa por dentro, então ela fica disparando 100% do tempo e não apenas quando é pressionado. Neste caso, o que eu recomendo você fazer? Abra o controle remoto com muita tranquilidade, geralmente ele não tem parafuso, basta apenas você destravar o plástico e retire esta borracha que vai sair com muita facilidade também e monte o controle remoto de novo e veja se a luz continua acendendo. Neste caso, se for um problema com a borracha, vai parar de acender e você vai poder montar a borracha de novo. E aí, neste caso, como a gente procede? Basta você fazer uma limpeza tanto na borracha quanto na placa com álcool isopropílico, não álcool 70 que estão vendendo por aí. Não é álcool 70 que eu estou falando, é álcool isopropílico que é próprio para eletrônica. Você passa com um cotonete na placa e nessas borrachinhas internas. Em hipótese alguma, você deve raspar o controle remoto, a parte interna. Aquela parte escura que você tem nas ilhas do controle remoto é justamente para não enferrujar. Então, jamais raspe as trilhas do controle remoto. Quando você estiver fazendo a limpeza do controle remoto, veja se tem alguma sujeira que você possa limpar com um cotonete com álcool isopropílico. Pode ser que tenha alguma coisa em curto dentro dele, ou seja, alguma sujeira, algum pedacinho de fio, alguma coisa assim que esteja ligando um contato no outro lá dentro, que esteja fazendo com que o controle gaste muita pilha. Caso o controle remoto não esteja acendendo e mesmo assim esteja gastando muita pilha, provavelmente é um defeito do próprio circuito integrado que existe nessa região aqui, basicamente em todos os controles. Nesta situação, infelizmente, não tem conserto. Tem um vídeo que eu tinha feito no ano passado, que eu passava com o carro por cima do controle remoto, só que eu resolvi fazer um vídeo explicando melhor como reagir nessa situação. Então, não passe o carro em cima do controle remoto. Eu sei que dá raiva, mas não faça isso. Eu fiz e me arrependo. Então, geralmente, ou é é a borracha ou é o circuito integrado que está fazendo com que a luzinha fique acesa direta. Se você não conseguir com as dicas que eu estou dando aqui para você, eu sinto lhe dizer, mas você vai ter que jogar seu controle no lixo, encaminhar ele para reciclagem. Provavelmente, ou 99% de certeza, que você está com problema no circuito integrado que controla o controle remoto. Neste caso, você não vai conseguir substituir, infelizmente, e talvez você também não consiga localizar outro circuito para fazer a troca. É uma pena, né? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu faço questão de responder para você. Compartilhe com todo mundo que pode passar por este problema. E é isso! Um abraço e até mais!